Temos o nosso primeiro telespectador em linha. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, como está? Eu estou muito bem, graças a Deus, sempre muito bem disposta e desse lado. Estou bem, tudo bem. O seu nome, por favor, e de onde é que nos fala? Eu chamo de Sérgio Estilo de Sousa, falo da cidade da Beira. Qual destes ingredientes é que gostaria de escolher? Ervilha. Ervilha. E o seu brinde é um cabaz médio. Sérgio, então, acaba de ganhar aqui um cabaz médio da tropigalha. Nós que podemos aqui mostrar aí está, então, o cabaz médio da tropigalha. Ectromovia. Qual destes ingredientes é que vai querer escolher, Edson? É ketchup. E sai um cabaz médio. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bem, obrigado. Aqui também está tudo muito bem. O seu nome de onde é que nos fala? O Félio é uma puta. O que é que gostaria de escolher aqui para levar o seu brinde? Azeite. Então, vamos ver o que é que a Dona Ofélia acaba de ganhar. Uma t-shirt. Então, Dona Ofélia, aí está uma t-shirt que certamente vai poder levantar amanhã, a partir das 8 horas, na tropigalha, a vida de Angola. Tropigalha. Tropigalha.